Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde agora, né, 15h45, comecemos de novo, PR090, comecemos, mas já rodei amanhã uns 40km, já passei no trevo de curiúva, né, estão passando aqui pelo Alecrim, Alecrim também é distrito, acho que é distrito aqui de curiúva, né, e reiniciemos a viagem de volta na sequenciada, né, Domingão, é um caminhão da Vale Verde, tem um motorista daqui também, ó, caminhãozão azul também, esses caminhões são da área da Buxacrabi, né, bobina, vamos ver se ainda consegue fazer um vídeo pra vocês aqui, pegando a Alecrim, barro preto, novo barro preto, pedaços intercalados, né, salve e abraço pra todo mundo da região, peguei uma pancada de água aí atrás, é louco, deixa eu ver a largada agora que tá seco, hoje é 18, 18 do 2, né, 2024, também em busca aí do Farrou Bilha, tô ficando com as Arturo hoje aí, né, fiquei meio dia do dia do sábado em casa, pernoitei, saí era acho que duas horas, duas horas tarde, mas vamos dar uma adiantada hoje, pra não descarregar e voltar, né, se Deus quiser primeiramente, então aqui o Alecrim, Alecrim pertence a Curiuva aqui, na região, tá bom, ali pra trás choveu, aqui em Sularoa, e vai que vai, um trechinho pesado aqui, por isso não intercala os vídeos aí, tá bom, Serra Negra, tá aqui na região, entre Curiuva e Barro Preto, Ventania, né, região de Serra Negra, você vai ver a placa aí também, o tempo tá desse jeito, desse modelo, meu povo, tá, uns pés de Oralcária aí, chuída aí, a lama, esse vídeo vai ser pedaços intercalados aí, tá bom, aqui é Colônia Dantas, as Colônia Dantas entram aí na esquerda, aí, as aqui as casonas de perova antiga, tá aí vendo, madeira, madeira de primeira, né, tem muito, 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 muito pessoal que, compra essas casas antigas, perova, pra fazer móveis rústicos, né, ou pra fazer uma nova casa, né, com madeira de lei, madeira de, que não, não, não apodrece com o tempo, não deteriora com o tempo, né, dura eternidade, né, pode ver que essas fazendas, tem aquelas casas antigas, né, de madeira, de perova, o pessoal vai e compra, e constrói outra casa de madeira de novo, ou fazem móveis, móveis rústicos, né, fica show de bola, né, fica show, e essa, esse trecho também é bem sinuoso, tem bastante, grupos acentuadas, né, bem esperto, rodei muito aqui, na época, né, trabalhava com o busão, né, passava aqui no inverno, um nebrinão, dava até medo de ver, não enxergava nem estrada, o pessoal tá curtando, a madeira aí, lenha, ó, umas pilhonas de lenha, só encostar o caminhãozão e carregar, né, esse trecho que entra é Alecrim, o bairro ali do Alecrim, né, que, município de Curuva, pertencente, né, sentido aí, ventania, né, São Tambor, ela é uma estrada simples, né, mão vai, mão vem, bem sinuosa, trecho bem sinuoso, né, exige bastante tensão, ó, guarda de rede esquerda, e Andarda, empurrando, bicho velho, vaiada aí, meio forçada, né, deixa bem sinuoso, exige, exige bastante cautela aí, né, e vamos que vamos, né, meu povo, vamos que vamos, em busca aí, de finalizar o contrato, que nós carreguemos lá na Bahia, né, descarregar em Farruquil, fizemos uma conexão aqui em casa, né, pernoitemos, pequeno pedaço do sábado, pernoitemos, e, pequeno pedaço do domingo, até depois do almoço, né, em casa, e agora sequenciando o barco aí, vamos estudar uns pingos, pega trecho de pista molhada, pista seca, aí que mora o perigo, né, aí que mora o perigo, aí vendo aí a soja, das duas bandas aí, soja, e lá pra frente, pelo jeito, BR 090, tá bom, que nós estamos aqui agora, vamos pegar chuva aí, como estamos pegando sempre os trechos aí, até que o caminhão não tá sujo, que não demos conta de lavar, por causa do tempão que tá, tá bem chuvoso, né, estradona bonita, bem conservada, soja dos dois lados, então depois que nós passamos a ponta grossa, lá, quase chegando no ultimar sul, vamos pegar sentido Irati, ó, o pessoal tá colhendo a soja, não sei se pegou, aí no vídeo, na esquerda, tava olhando pra frente, não vinha do lado aí, o pessoal tá mexendo com a soja aí, agora choveu, deu um atrapalhado no esquema deles, mas a colheita de soja, tá comendo largada aí, e já tão mexendo na terra de volta aí, pra plantar de novo, o agro não perde tempo, né, o agro é forte, essa região nossa aqui, Paranazão, já tamo quase chegando aí no Tardo ao Barro Preto, né, o Barro Preto é o barco, não é branco, é um bairro aqui no, entre Coruva e, e, e Ventania, né, aqui na PR 090, KM 225, tá bom, olha o tempão como é que tá aí, acesso Vila Rural, é, Vila Rural, olha como é que tá escuro o tempão lá pro fundo, meu povo, vamos tocar até umas arduras aí, né, até escurecer um pouco mais, adiantar pelo menos uns 200 km, 300, não sei, voltei 52 a partir da, de casa, né, de Figueira, do QTH, QTH, pra quem não sabe, é a casa do motor, do motorista, enfim, né, da família do motorista, né, o motorista, olha a pista, o motorista, e aí, olha o passarinho aí na frente, bateu aí, de ação, escutou o barulho? Não tem o que fazer, olha que barbaridade, né, olha o tempo, fica até bonito de ver, parece um pé de peroba esse, não é? é, se eu não for, parece, acho que não é peroba não, não pede óleo, aquele, aquela, aquela arvona que a turma fala que é óleo, né, não sei bem 100%, eu deduzo que seja, né, perímetro urbano do que, do que, novo barro preto, teve alguém que pediu pra gravar essa região, novo barro preto, barro preto, por isso que eu tô pegando esses trechos intergalados, só que eu não me lembro quem, não me lembro o nome, mas, um dia que eu vim pra banda de carro, outra vinda que eu vim pro lado do, do Rio Grande do Sul, se passar outra vez, ou se grava pra nós, é o barro preto, novo barro preto, coisa itale, itale coisa, e aí, e aí, que velocidade, você tá, hein, gorra, andar devagar demais também, meia infração, não sabia? baixou pra 40 na rodovia, perímetro urbano, distrito novo barro preto, vai vendo, salve e abraço, distrito novo barro preto, bacuruva, alecrim, barro preto, ventania, todo mundo da região, salve e abraço, serasa compensados, serasa compensados, aqui também tem uma cidade, que mexe com compensados, acho que é aqui o barro preto, acho que tem os dois, se eu não me engano, passando aqui nas beiradas, do novo barro preto, distrito novo barro preto, entra aqui na esquerda, vai até dos carros, e entra pra esquerda, passando aqui pro tempão, porusco, aí, a cidade, a cidade tá na esquerda, do novo barro preto, do novo barro preto, tá um 103 lá dentro, na direita, Sudate, é aqui mesmo, aí, na esquerda, mexe com compensados, e vai te tem, aqui tem, em vários lugares, é que tem, né, cidade, cidade, tá bom, meu povo, e a soja vai comendo largado, as laterais, já, ver o que que dá, aqui hoje, aqui hoje, tem essa rota aqui, pra quem vai, pra Curitiba, litoral, paranaense, a PR, é PR090, ela começa ali, pra quem sai de Figueira, faz um pedaço na PR160, cai na 090, depois lá, de Piraí, pra lá, cai na PR151, depois sequencia, partir, pinto contra gosto, na 386, né, e 277, enfim, pra quem vai lá, pra bando da capital, né, a 277, 116, tudo passa lá na, na região lá, né, e nós vamos seguir, pro Rio Grande do Sul, pela 116, nós vamos pegar lá, depois, bem depois, desentrar, pra frente contra gosto, nós vamos pegar 116, tem a opção de 101, também, por Curitiba, né, mas essa rota, que eu tô falando, é a rota, que me, me passaram aí, né, beleza, tem, tá até bonito, de feio, pra chover, tá feio, bonito, pra chover, né, fizemos muito, essa rota, que faz tempo, né, a coisa aí, de 15 anos atrás, 18 anos, porém, quase 20, batemos muito aí, em linhas interestaduais, né, com ônibus, às vezes, nem fazia aí, turismo aí, pras praias, enfim, havia várias coisas, o forte nosso, era a linha, né, interestadual, São Paulo, São Paulo, Curitiba, os pinga-pinga, todas as bandas que tinha, na época, né, e, né, vamos pegar, é chuva aí, meu povo, vai vendo, ficou até bonito, o vídeo, ficou uma margem bem nítida, né, e aqui tem bastante, araucária, né, aí, indo embora, para a Piraí do Sul, Gantania, Castro, muitos araucárias, esses pinheirão aí, né, tá bonita a imagem, tá deixando até rodar, pra vocês verem, cara, ficou uma imagem bem, gostosa de se ver, né, apesar do tempo, tá escuro, né, é meu povo, diz que a chuva, lá para a banda do Rio Grande do Sul, segundo a relata, estava pesada para lá, não sei não, vamos ver como é que vai ser o leilhado, amanhã, amanhã acho que, se eu chegar lá, pode tarde, né, por aí mais ou menos, que imagem, meu povo, ó, a sojona está até escura aí, até que nem o tempo, escuro, vai ter um jeitinho ruim, gente, e vamos pegar a chuva aí, para frente, pelo jeito, hein, será que aí a lavoura aí, a soja agradece, ó, está até escura a sojona, chora de bola, as sojas dos dois lados, essa região aqui, ventania, quer dizer, vindo de Curiu, vou sentir do licri, ventania, Piraí do Sul, Castro, essa é uma região imensa aí, que produz muito, muito aí, soja, milho, enfim, o agro é forte nessa região, é uma das regiões brasileiras, né, se não fosse esses caras aí, na Itava, é lasqueado, né, esse cara do agro, esses caras, tem que tirar o chapéu, para eles, esses caras não plantar, e não podemos esquecer dos pequenos, né, dos pequenos, dos pequenos sentiantes, é, que produz, em peso, né, que tem muitos que já está até desanimados, preços da, preços da, dos fertilizantes, das rações, para os animais, né, olha essa curva, que perigosa, cinco cruzinhas, fincadas lá, tá vendo, essa curvinha aqui, é cruel, até mesmo, Joel, bem sinuoso, tá vendo, ainda molhado, ainda, e vai começar a chover ainda, que nem eu estava falando, tem que comprar, tem que favorecer, os pequenos agricultores, os sitiantes, para não desanimar, mas a gente se desanima, aqui, aqui, ponte sobre linha férrea, e em cima, dessa pontinha apertada, aqui, dá até medo, mas a gente, é louco, chega a dar arrepio, começou a chover, de novo, a milha agora, filho, casona ajeitada, aí na beirada da estrada, começou a descer água, de novo, trechos intercalados, molhados, secos, balança em operação, essa balança aqui, é, ela pega direto, hein, uma balança, móvel, né, sempre, às vezes, estão pesando, às vezes, não, olha, perde o barro preto, carinho, fica esperto, aqui, tá, salve, abraço, para a rapaziada, do grupo, do cateto, cateto, é o primo, velho, ventania, região, salve, abraço, para toda a galera, é um balanço, é um balanço, rapaziada, conversa, tá pesando, lá na balança, do barro preto, eita, tudo bem largado, também abraço, para todo o grupo, do catetada, do kaiti, ventania, região, e, nos pôr, períodos urbano, estão se moeando, que maravilha, estou vendo, de manga, de manga, trecho só, trecho não, e, né, é, vem vendo aí, o perito urbano, de ventania, é, ventania, Já estamos em ventania, consegui ficar longe de ventania, passei ali um barro preto, escrito novo barro preto, antes eu via a praca só barro preto, agora de mudar a praca foi escrito novo barro preto, já estamos em ventania praticamente, então comecemos gravando na região do alecrim, que faz parte de curuva, acendo de novo barro preto, barro preto, que é a mesma coisa, já estamos em ventania com chuva, já estava falando barro preto e novo barro preto, é tudo a coisa só, barro preto, novo barro preto, polícia rodoviária aqui, se quiser pegar e por tibagia, você pega essa primeira aqui, segue, virar 153 direto aí, vamos fazer a meia lua, vou entrar para dentro aí, 090 seguindo, passar por dentro de ventania, vai ser a Serra do Piraí, lá na frente, tá bom? Vou ver o largado, então se você quiser pegar sentido a 86 km, 3,7 e meia, você pega aqui ó, tudo a direito, tá bom? aqui é a PR-151, vamos pegar lá em Piraí do Sul, né? A PR-151, vamos pegar lá em Piraí do Sul, vamos na 090 aí, até nela, interliga uma com a outra, né? Vamos passar o trecho urbano de ventania, aqui é o lugar que venta, hein? Ibaiti também venta, dá uns 50 km daqui, o lugar para ventar é o Ibaiti, principalmente no inverno, tem que mudar o nome de um punhão, Ibaiti ventania, esse trecho também, dá 153, sentido Ibaiti, ó esse caminhãozão, tá vendo? O Alô Patrão vai fazer um sorteio de um caminhãozão desse zero, ó, tava vendo ontem, o Alô Patrão vai fazer um, acho que uma rifa de um caminhão desse zero, acho que até valendo já, e um, 250 conto no pique, imagina o cara ganhar, já, já ajeita o pé no pavão, né? É mesmo? É, mas é a mesma coisa da Mega Sena, é a mesma coisa de jogar na Mega Sena, não é fácil, não é pé de ar fácil, ventania também, tem caminhão largado, hein? Né? Caminhão largado, meu povo! Bastante madeireiro, que também puxa pra Crabim, puxa pra todas as bandas aí, né? Pode ver que é tudo presta serviço pra Crabim. Vê, é cozo, ventaninha, passei no escuro, mas são 16 e 19, meu povo, não tá escuro. Olha o trezão frontal. Domingão hoje, meu povo, domingo, viu? Passando de ventaninha e de tarde, depois do almoço. Dois, essas madeiras aqui, quadradona aqui, a Sudate que produz, né? Produz ela. Vai muito pro porto Paranaguá, vai pros portos, pra aquelas bandas lá, né? O vídeo aí vai ficar um pouco comprido, que eu vim pegando uns trechos intercalado, passando ali no Alecrim, no Barro Preto ali no Barro Preto, né? Pedir pra gravar, faz tempo que pedir, né? Salve e abraço pra quem pediu, pra quem não pediu também Né? Vê se não é cruz aí o Ventania E agora você não anda, né, bicho velho? Você não anda, né? Bota o bicho pra andar aí, bicho velho Por que que você tá passeandinho, né? Tão trabalhando, dinho, pão bicho pra andar aí, bicho Não vai andar não Olha esse canhão, olha esse canhão Quarto eixeira, ó Quarto eixeira no Transvieira Aí deixou o coixe erguido O certo é deixar a coixe baixado, né? Ventania, trecho urbano Né? Tão passando aqui, falando e se mohando Mohando aí a nave, né? Tá vendo como não... Por que que eu não lavei o... O águia não tomou banho? Porque se não é lavar, se não é perder a lavada Pegando muita chuva, né? Portanto, quanto tempão tá assim Fica meio inviável lavar, né? Lavar e sujar de novo Olha a plataforma Setado na plataforma, tá vendo? Os caminhões lá de madeira aí, ó É tipo um caminhão-truque na frente Engatado com uma outra cabeçalha atrás, né? Esse astro não tá querendo andar Ele tá andando muito devagar Por que? Será que ele tá andando pra lá, zigue-zagueando? Será? Será? Hã? Tá moiado não? Será que não tá moiado? Fazendo zigue-zague pra lá e pra cá? Moiado de outras coisas? Moiado de dois jeitos, né? Ele tomou uma birra Hã? Deu sinal, mas não entrou aqui, tipo Oi? Ah, vai entrar agora Vai voltar pra trás Vai fazer a meia lua ali E voltar pra trás Estão praticamente quase cruzando a ventania E vão levar o vídeo até uns Máximo 32 minutos Pra nós não precisarmos editar Porque rodando nas estradas aí Dá trabalho de editar, né? Salve e abraço pra todo mundo Que acompanha aí Lá do Tudo esse pessoal que Que pediu salve Alô, abraço Que eu ainda não notei Na Escorreria Acabou tem bastante comentário Pra Pra responder Vão perdoando nós Pela demora aí Mas salve e abraço Em geral Pra todo mundo aí Tá bom? Quem faz aniversário Vai as felicitações Em modo geral aí Salve pro Vladimir Fonseca Lá do Capital da Garoa Vladimir Bisco Lá do Porteirinha Alguns nomes Que nós Lembra Intercaladamente É Nós vamos falando aí Tá bom? E que nós não lembrava Que nós fizemos ali Se nós falamos Beleza Esse vídeo Ia ficar um tanto Quanto escuro Que agora Fechou o tempo Valendo aqui Em ventania Tá bom? Botaram os guarda-chuva Pra Pra Trabalhar Ó O Novecheiro Vai pro Porto Também Porto Paranaguá Grande parte Vai pro Paranaguá Vai pro Outro Lá Tá já Aí Também Vai pra Todo lado Aí A madeira Uns Vai Uns Vem E Nós Também Né Salve Também Pra Olívia Olívia E o Hércules Lá De Cafelândia Tá bom? O Raul Braiser Lá De Tupã Pro Raul Braiser Pro Filho Também Que É Motório Do Geladeira Deitada Salve Abraço Pra Todos Os Geladeira Deitada Aí Né Câmaras Frias Os Motoristas Divusões Caminhões Enfim E Quem Chegou Até Aqui Até Aqui Reforça Os Like Que Os Like Tá Meio Fraco Estão Assistindo Estão Esquecendo De Like Aí Reforça Os Like Confira A inscrição Ver Se Tá Escrito Memo Ou Não Caiu A inscrição Tá Bom Nós Agradece Deitada Não Custa Nada E Ajuda O Canal Né Veram Eco Tem Tem Um Casinho De Madeira Também Bastante Lambada Lambada Chegou Fazer Enxurrar Aqui Também Sai Na Pista Que Vai Pra Tibagi Também Pegar Aqui Na Direita Pega Um Trechinho De Macadane E Logo Ali Na Frente Você Já Pega Pista Que Vai Pra Lá Entenderam Meu Povo Praticamente Cruzemos Toda Ventania Né Ventura Ventania Me Vem 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 Na Festa Dos Caminhoneiros Que Ali Pra Frente Ali Que É O Centro De Venda De Festa Tem No Canal Também Um Víde Para Quem A Mais Tempo Sabe Vem Vem Um Desfile Aqui Na Festa Dos Caminhoneiros Logo Na Frente E Vamos Pegar Chuva No Decorrer Da Viajada Se Deus Quiser Vamos Chegar Com Segurança Lá Em Faror Bilha Praticamente Já cruzamos Toda Ventania Vão Sentindo Pira Aí É Ficou Tanto Quanto Cumprido O Víde Aí Né De Novo Né Queima Um Pouco De Né Ou Tá Bom De Né Tentando Levar Até No Lugar Do Evento Beleza Meu Pô Bom Domingo Do Dia 18 Do 4 De 2024 Pra Vocês Tudinho Aqui Do Lado Desse Galpão Azul Aí Que Tu Não Faz Festa E Hoje Tem Festa Aí Tem Festa Aí Mas Não Tá Sabendo Não Bastante Aí Pra Vocês Vê Bastante Barraca Ônibus Encarraiada E Coisa E Coisa Eu Devo Ter Ventado Aqui Jogou Até As Barracas Puxão Hello Aqui Que É Um Abraço Pra Tudo Cês Boas Festas Ah Negói De Motocross Motocross Tá Tendo Aí Tem Motocross Faz Tudo Contra Caminhoneiro Na Fé De Caminhoneiro E Enfim Né Mas Isso Aí Cruzemos Tudo Ventania Deus Abençoe A Cada Um O Seu Lar Trabalhando Onde Cê Estiver Aí Se Pensar Viajada E Tudo De Bonto É Logo Tchau Tchau E Fui